Monsalite Royer Royer Mec é Mec é família Da que eu falo Predador de Notícias Isso que é isso mano É o Predador de Notícias Mano, primeira coisa Se inscreva no canal, ativa as notificações E compartilha com todo mundo, ok? Porque o Youtube tá muito Tá muito bugado Então vocês tem que se inscrever no canal Compartilhar com todo mundo E ativar as notificações também, isso é importante Mano, como vocês já no título É isso aí O músico Matias Damasio O músico angolano Matias Damasio Partilha o palco Com o músico moçambicano Mr. Bal Mano, os dois kings Os dois kings Isso mesmo Um é king de Angola, outro king de Moçambique Eles partilharam um palco Na tour que o Matias Damasio Tá fazendo em Moçambique Eu não vou falar muito, tá? Vou deixar vocês verem com Vossos próprios olhos Então se inscreva no canal Ative as notificações Eto Mouti, Eto Muela Porque isso Também é notícia Você não sabia Todo saber aqui Então eu notei O tanto que se inscreva no canal Atenção, 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 atenção Tão despedindo vocês Com essa linha aqui Eu quero uma salva no plano Para trás de vocês Mas pro teu arrisco Dê-me só um minuto Meu Deus te suplido Ou queres como as niggas Mas eu sou uma para acalmar essas lombrigas Magoga linda Quem não te come Mas ainda lembica Tu és sagrada não Benfica Raiz quadrada ensinar como te plica E olho pra cima Ao mesmo tempo eu causo um espanto Vai me fazer pegar o azera do meu boss E bazar por vir levando Hoje eu vou te comer Hoje eu vou te levar Hoje eu vou te levar Mossa, és minha magoga Hoje eu vou te comer Hoje eu vou te levar Mossa, és minha magoga Hoje eu vou te comer Hoje eu vou te comer Hoje eu vou te levar Hoje eu vou te levar Mossa, és minha magoga Hoje eu vou te comer Hoje eu vou te levar Mossa, és minha magoga Mossa, és minha magoga E hoje eu vou te levar Mossa, és minha magoga Mossa, és minha magoga Mossa, és minha magoga Entra com calma, baby Chegue nas calmas, baby Linda menina, seja bem-vinda Te arrastas tão bem, não há quem te resiste Em toda luanda, qual é teu nome? Magoga Eu morro à fome Magoga Pois é, hoje eu vou te comete, monça Magoga Destos modos, não incito em la bela Toda Magoga E é muito ruido, mas broteu arrisca Dê-me só um minuto, vida de surpresa Oh, que liga com as niggas Mas eu sou uma pra calmar essas lombrigas Magoga linda Quem não te comem, mas ainda lembica Tuas sagrada não, bem-vinda Raiz quadrada que não me explica Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu posso não me mandar O que é isso? 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 O que é isso?